Esse vídeo é um oferecimento Pipoca e Nenquim, mas antes de... eu vou pedir licença pro patrocinador, que eu quero falar sobre o Conan, sim, mas calma que vai fazer algum sentido. Eu fiz um vídeo sobre o Conan da Titan, tem uma semana, duas semanas, e eu falei muito sobre a questão da censura, sabe, sobre como na Disney o Conan não tinha tanta violência, e aí quando ele foi pra Marvel, opa, não, aí quando ele saiu da Marvel e foi pra Titan, ok, agora tem nudez, agora tem violência, tem o Conan se refestelando ao longo do GB, e eu comecei a pensar um pouco sobre isso, porque, cara, não é só sobre violência, não é que, ah, eu quero uma coisa violenta porque eu acho legal, violência, ou mulher pelada, ou quero ver o Conan transando, não, não é isso, por mais que talvez seja o interesse de muita gente do outro lado. Na verdade, o principal ponto de ter uma violência, de, sabe, de ter nudez, é que isso faz tu acreditar na história. É importante que uma trama que se passa num período medieval, bárbaro, etc., tenha um certo nível de, ok, as coisas são resolvidas no espadaço, ninguém vai ali apertar as mãos. Isso eu aprendi lendo livro de escrita de roteiro, porque o principal ponto pro leitor curtir mais uma história é quando tu acredita naquele universo, tu sente tensão o tempo todo. Uma coisa, ela é um quadrinho de bárbaro produzido pela Marvel, porque tu tem certeza que existe uma linha que não vai ser cruzada ao longo do quadrinho, não tem o que fazer, porque é uma empresa pra toda a família. Isso tem um reflexo em tu como leitor, porque tu não fica tão preocupado, tu não fica tão tenso. O selo vértigo era bem isso, sabe, era um selo que tu lia sabendo que, ok, absolutamente qualquer coisa pode acontecer nessas páginas, e eu vou entrar nessa história pensando nisso. Você sabe uma revista que dava a mesma sensação, só que no leitor lá da Europa? A Metal Urlã, onde na sua primeira edição estreou o assunto desse vídeo, que é Os Exércitos do Conquistador. Essa aqui é a versão em PDF que o Pipoca me mandou, e deixa eu tentar exemplificar o que eu tava falando no começo do vídeo. Uma das histórias que tem aqui se chama A Vingança de Arne. Arne é um garoto loiro que era herdeiro de um trono, acabou sendo pego pelo exército inimigo, e aí vai ser feito de escravo, vai sofrer um monte. Eu acho que não é spoiler pra ninguém, que o título é A Vingança de Arne, ou seja, ele vai se vingar. Ele vai começar uma trajetória pra conseguir retomar o trono, só que aí no meio da prisão, quando ele tá tentando armar uma fuga, do nada vê um soldado e dá um machadaço lá e corta o braço dele fora. Vocês entendem que a gente tá falando do personagem principal da história, e ele já não tem um braço. Tipo, não é só uma questão de tu tomar um susto como leitor e ver que, ok, nesse mundo vale tudo, qualquer coisa pode acontecer nessa história. Isso cria uma dificuldade pro protagonista. Ok, agora o cara tem que fazer a vingança inteira sem um braço, não é, sem uma mão. E tu tem que lembrar que a gente tá falando uma história de espada e feitiçaria. Ele vai poder botar um braço biônico, ele não vai poder pegar uma, aclopar uma metralhadora, alguma coisa assim, não. Ele precisa segurar uma espada. E agora só tem uma mão disponível pra fazer isso. E deixa eu explicar um pouco a estrutura do encadernado. Ele vai começar, na verdade assim, o Pipoca, ele tá lançando em um único volume, um único tomo, algo que lá fora, até nos Estados Unidos, saiu em três edições. Primeiro tem o título, que é Os Exércitos do Conquistador. Cara, que é uma história muito estranha. Porque tu tem um exército gigantesco, super imponente, mas a ideia principal não é tu ver as, sei lá, as grandes batalhas que eles vão travar, nem nada. O foco aqui vai ser em pequenos momentos que esse exército vai passar. Sei lá, tem um momento que eles dominam um povo, e como eu falei, não tem muito foco na dominação, na guerra. Quando eles conseguem finalmente tomar conta do local, eles descobrem que, ok, pessoas começam a sumir no meio do caminho, alguma coisa tá estranha naquele, sabe, naquele vilarejo. Estamos falando de um roteirista que não tem pena de personagem. É impressionante. Aí a segunda história, que eu acho que pra mim é mais legal, vai falar sobre dois soldados que estão atrás de um curandeiro, porque um deles perdeu os dedos, o outro tá com uma cicatriz na cara, e eles estão tentando encontrar esse cara místico pra resolver o problema. E, assim, em 99% dos casos, o destino deles vai ser cruel, terrível e nada vai dar certo. Em resumo, foi o encadernado, que ele manteve preso o tempo todo, sabe, eu tava bem interessado na jornada do Arne. Mesmo as histórias curtas do exército, é uma estrutura muito legal, porque é completamente imprevisível, sabe, tu tem esse exército super magnânimo, mas tu vai ver que ele não é tão, se tu pegar ele individualmente, ele não é tão poderoso assim. As cores, elas dão uma tonalidade pra história de mistério, nada parece muito confiável, muito seguro ali, né, durante a trama. Tem quase 200 páginas esse volume, e eu li muito rápido, sabe, mesmo sendo algo publicado nos anos 70. É uma leitura rápida, não é verborrágico nem nada assim, funciona bastante. E como eu falei, o desenho é surreal. Assim, é algo realmente bizarro, é hiper detalhado. Eu li no meu iPad, que é menorzinho, eu tô bem curioso pra ver no formato que o Pipoca vai lançar, né, vai ser um formato maior. E pra terminar, eu tenho um certo costume, enquanto colecionador, que é o seguinte, tudo que sai da Vertigo, que teve selo Vertigo em algum momento, né, mesmo hoje em dia não tendo, eu compro, tá, tem selo, saiu em alguns anos 90 pela Vertigo, e agora é independente, beleza, eu vou lá e compro. A mesma coisa que eu tenho feito com os materiais da Metal Urlã, porque uma parte legal dessa publicação, é justamente tu ter, parece que tu tá, sabe, refazendo os passos de uma revista que foi histórica, algo muito emblemático lá na Europa, né, pô, revistas com conteúdo adulto, com uma arte super detalhada. Tem link da pré-venda dos Exércitos do Conquistador aqui na descrição do vídeo, aí ele já tá com 30%, então tu garante, né, assim que o quadrinho for lançado, ele já chega ali na tua casa com o frete grátis Prime. Foi muito bom te ter por aqui, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.